Olá, bem-vindos ao Boletim da Saúde que hoje tem reportagem especial para mamães e papais sobre o desfraude. Isso mesmo, você sabe quando é o momento certo para desfraudar o bebê e como isso deve ser feito? Seu bebê está crescendo e é hora de tirar a fralda e ensinar passo a passo a como usar o banheiro. A hora do desfraude requer paciência e cuidados. Cada criança tem seu tempo, mas os adultos devem ajudar. Veja algumas dicas de especialistas. Para alguns pais o processo é simples, para outros o momento do desfraude é motivo de desespero. Os desafios são saber o momento ideal de tirar as fraldas do bebê e como isso deve ser feito. Por isso, conversamos com especialistas para tirar essas dúvidas. Para que se inicie o processo de desfraude, o primeiro mandamento é que todo mundo que está envolvido com a criança participe ao mesmo tempo. Eu sempre falo que apesar do meu mestrado e doutorado, o maior especialista que conduz esse processo são as pessoas que estão vivendo com a criança, seja os cuidadores, pai, mãe, secretária, babá e principalmente, se ela já está numa escola, a equipe escolar, os professores, a equipe pedagógica, todo mundo paralelo, todo mundo andando ao mesmo tempo, respeitando os sinais e características das crianças. Eu tenho uma Isa de dois anos e eu tive o Davi da Mente de quatro anos, que eu também passei por esse processo, que foi o menino. Eu acho que esse processo é um processo que tem que agir de acordo com a família, então todo mundo participa. A primeira orientação é não fazer o desfraude em período de adaptação escolar. A criança primeiro tem que estar se sentindo segura no ambiente, ter vínculo com os professores, com os coleguinhas, para ele também ficar à vontade para fazer o processo do desfraude. Esse processo acontece de forma natural, é mais um ganho que a criança tem no decorrer da vida. Os estudos científicos, ele fala de uma faixa etária ideal para que isso aconteça, que varia entre um ano e cinco meses, até três. Acontece que isso é só um período que nos direciona. O mais importante é respeitar a individualidade. Cada criança tem o seu tempo. Isso é determinante para que o processo de desfraude seja feito de forma natural, gentil, sem traumas, até porque a imposição, para iniciar antes de qualquer sinal que a criança possa dar, ou ele ser protelado, ele demorar o início, ele pode trazer danos mais tarde à saúde da criança e ao desenvolvimento geral da criança. Sempre tentei mostrar para a Isa o que era xixi, o que era cocô. Toda vez que eu ia ao banheiro, eu fazia com que ela participasse daquele momento e mostrasse para ela que era um processo natural, que é o quê? Ia ao banheiro. Sempre mostrei alegria, ia ao banheiro, sempre pedi para ela dar tchau para o xixi, tchau, e comemorava aquele momento com ela. Depois ela vai dando sinais de que ela entende que ela tem autonomia e que ela pode escolher. Isso tem que ser conduzido impondo a ela que ela vá ao banheiro, que ela saiba aonde faz xixi, aonde faz cocô, que é preciso tirar a roupa. É muito importante nesse processo de desfraude todo mundo se unir com muita calma e paciência e participar desse processo. Gostou da reportagem? No canal do YouTube do Ministério da Saúde, há muitos vídeos com dicas para cuidar do bem-estar das crianças. Essa fase é fundamental para o resto da vida. Então acesse minsaúde.br e assista a outras reportagens. Além do YouTube, você pode acompanhar notícias pelo portal e pelo blog da saúde. Ainda nas redes sociais, o Ministério da Saúde está no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Para ouvir podcasts, vá em soundcloud.com.br. Terminamos aqui, até o próximo Boletim da Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho